Mas, velho, aí eu virei corintiano e eles tentaram, não, pô, mas aí a galera vem com aquele papo que o Timão é mais a cara do Boca lá na Argentina e o River mais a cara do São Paulo, mas não tem nada a ver, velho. Não tem nada a ver. Ah, falei que é isso, aqui eu sou corintiano. É isso, é isso. E você, alemão? Raiz desde o início. É, eu, na verdade, a grande parte da minha família é São Paulina, tenho tios que são de São Paulo, presidente e tal, mas eu, a história do pai que leva no estádio. Meu pai era corintiano, essa é a parte da família da minha mãe, meu pai me levava muito no estádio e também nessa mesma época, né, via esses jogos maravilhosos, democracia corintiana e tal, a torcida era espetacular, né, é espetacular. E quando você vai no... Sempre será. Não, sempre será. E aí quando você vê a torcida ao vivo, você fala, pô, essa torcida é muito mais legal que a outra. Pra quem burra era animal. Foda. Arena é animal, animal. Foda, legal demais pra beijão. Mas você era pequenininho, virou corintiano, mas seu pai te levava, então, nos jogos do Corinto? Cara, eu comecei a ir em estádio quando era adolescente. Ah, então, ele não levava. Adolescente, comecei a ir sozinho, em estádio com os meus amigos. Então tinha essa... Porque normalmente é o pai, né? É o pai, exato, é isso. É isso que marcava pra mim. Vinha a torcida, meu pai me levando nos jogos. Falei, não, família da minha mãe, não. Pra mim foram as cores que já estavam do time que eu jogava. Você lembra o primeiro que você foi? Putz, grilo, hein? Eu lembro. Você lembra? Lembro um Corinthians e Vitória 5x1 no Morumbi. Que ano? Você lembra o ano? Putz, cara, aí o ano vai ferrar. Eu lembro, o meu foi um Corinthians e América do Rio. O Corinthians jogou no Morumbi, não sei porquê. Eu te falo até que jogo que foi esse. Que ano que foi? Quartas de final do Brasileiro de 86. Foi isso aí. O Corinthians e América. Porque o Corinthians pegou a América nas quartas de final e foi eliminado pela América. E a semifinal é São Paulo e América. É. É o lance do Biro-Biro. Sabe o lance do Biro, que o Nélio chuta ele? Não, mas acho que no Morumbi foi um a zero pro Corinthians. É. Aí perdeu lá. Aí perdeu no Maracanã. É isso aí. Mas foi o meu primeiro. Cara, eu não lembro. Pra te falar a verdade, eu não lembro. Mas era a que geração? Era a geração do Sócrates. É, é o que eu tenho consciência, né? Era a geração do Sócrates. Esse é o que eu tenho consciência. Eu acho que eu até fui antes. Mas quando eu vi aquele 5x1, torcida... Mas quem que jogava no Coringão nessa época aí? Você lembra que ele fez um gol? Um gol. Bom, eu lembro do gol do Tupanzinho. De 90. Em cima da freguesia. Eu tava tão nervoso. Tava tão nervoso que eu saí pra correr. Eu saí pra correr. Eu falei, eu não vou mais assistir. Saí pra correr. E eu tava correndo lá perto do Paquembu. Acho que o jogo foi no Morumbi. Foi no Morumbi. Então eu tava correndo lá perto do Paquembu. E aí, velho, a hora que acabou o jogo, eu vi aquela puta gritaria, fogos, o caramba. Falei, Coringão ganhou. Tava correndo, aí já deu aquela... Então foi uma... Acelerar o passo, velho. É a geração que marcou, né? É, porra. Roberto, Ronaldo, Roberto. Inimigos HP faz parte da minha história. Fui na gravação do DVD deles aqui em Curitiba em 2008. Olha aí, ó. Lá na pedreira. Na pedreira, rapaziada, acompanhando. Gente histórica. Esses Corins e Vitória. E você, você não lembra o jogo? Cara, eu não lembro. Eu tô tentando lembrar, velho. Tô tentando chegar. Se foi no Paquembu ou se foi no Morumbi, que eu fui no primeiro jogo. Não lembro. O Caio Adão fala Sebastião... Sebastião Domingues... Sebastião Domingues, melhor do que o Marinho. Que teve o Cebá. Você é o Cebá. E teve o Cebá do Corinthians. Teve o Cebá do Corinthians. Eu tinha uma camisa. Eu ganhei uma camisa escrita Cebá. E tem um superchef. Aí ele era meia boca, né? Ele chegou no superchef. O Cebá bom é você, viu? Era só o nome que era legal. A leva daquele time do Excel lá. Tem um superchat do Vitor Henrique. Obrigado, Vitor Henrique. Contribui com 10 reais aqui com a Lambrada Alvinegro e com o meu timão. Cebá, sou seu fã. Ô, mano, obrigado. Você vai estar em São Roque com Inimigos. Vou estar lá. Vai, Corinthians. Abraço a todos. É isso. O que vai ser esse show aí? Quanto que é? Tem que ver na gente. Não, pode. A gente já deve ter contado o ingresso. Passa a data aí pra nós. Inclusive, essa parada de show, a gente estava até conversando antes, tem algumas bandas que marcaram uma geração. Pô, eu tenho 43, 44 anos. Eu lembro de vocês, do jeito moleque. E agora vocês estão juntos nesse rolê aí também. Tem isso, né? Tem. Tem um rolezinho que chama A Faculdade. Rolezinho, não? Rolezão. São Roque 15 de Agosto. 15 de Agosto. Logo mais. 15 de Agosto. Terça-feira. Terça-feira. É praça pública. Show de prefeitura, bacana. Da prefeitura. Esses shows de prefeitura são legais porque vai o povo todo, né? Uma coisa aberta. Show gratuito. A galera tá numa... Puta, vai. É legal, cara. É bem legal. A gente gosta pra caramba de fazer show aberto pro público que a galera tá milhão. Então, dia 15, São Roque.